E olha só a camiseta, mas essa camiseta tem um desafio para levar essa camiseta, aliás são duas camisetas, vai ter que bater embaixadinha, né? Quem é bom de embaixadinha aí? Os três aí? Então vamos lá, para os três desafios, quem vai começar a premisa? Você começa, então vai lá. Opa! Quanto? Bom, então fez aí 51, agora, vamos. Quanto é o nome? Sávio. Sávio, Sávio fez 51, 51? Não, boa ideia. É, punga boa. Olha lá, começa, você é o? Matheus. Matheus, olha o Matheus. Matheus! Vamos ver se o Matheus vai ser melhor do que... O mundo num só lugar E o som da batida Na palma da mão Vai que é na palma da mão Vai que é na palma da mão Vai que é na palma da mão Paneu, pode dançar tu, vem Aperte o pato Tá bom, tu já ganhou Tá bom Deixa eu ver agora É, vem Aê, Sávio, você fez... O Sávio fez 51, o Matheus fez... 70 70 70 Se você não conseguir mandar o teu WhatsApp Na primeira 70 de novo 70 de novo Agora você é o? Douglas Douglas Vai lá, Douglas Douglas Olha o Douglas Olha o Douglas Por enquanto É o Matheus que tá ganhando 70 50 então, Matheus Ganhou Matheus ganhou A... Tá aí A camiseta Agora ficou mais uma Como é que a gente vai fazer agora Segundo colocado Aê, segundo colocado Valeu Valeu, galera É o programa Jerônimo Cardoso 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 É o programa Jerônimo Cardoso